A oração do Radialista. Senhor, faça desse microfone um condutor da verdade. Mantenha-me firme e sereno para equilibrar o meu senso de justiça. Direcione o meu conhecimento para produzir faíscas de esperança. Não permita que me perca pelos caminhos distantes da razão. Senhor, jamais deixe algum sentimento distorcer a essência do que precisa ser dito. Senhor, ilumine as minhas palavras para que elas carreguem alento. Conceda-me sabedoria para falar e bastante paciência para saber ouvir. Inspira-me com os bons pensamentos e que eu defenda apenas o que acredito. Senhor, mantenha-me seguro todos os dias na assiduosa pista da humildade. Que a minha voz se faça ouvir sem frieza nem sensacionalismo. Livra-me da arrogância, do medo, da vaidade e da indiferença. Evite que usem indivíduamente a minha voz para prejudicar alguém. Faça de mim porta-voz da cidadania, da credibilidade e da isenção. Senhor, impeça que eu induza a pré-julgamentos ou a condenações. Corrija o meu excesso de individualidade e me torne mais flexível. Dá-me firmeza para que eu não escorregue nas armadilhas da palavra. Senhor, proteja minhas cordas vocais, ferramenta do meu ganha-pão. Proteja, Senhor, a todos os meus ouvintes, razão do meu trabalho. Senhor, proteja minhas cordas vocais, ferramenta 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 vocais.